E o Fast Shopping tem uma coisa interessante, né? Os vendedores de lá, eles entendem quando você não quer comprar. E não insistem. Então eu gosto de ir lá, porque eu fico à vontade. Aqui tudo, em casa é tudo Fast Shopping, né? Acho que é geladeira, tá? E eu não vou em Shopping que não tem Fast Shopping. Nossa, eu tô até emocionado. Que bom, eu gosto de toda televisão. Em todo lugar tem televisão aqui, só falta um banheiro. Eu tô sempre lá. É só puxar meu nome lá que sai um monte de CPF. Minhas filhas compram lá, eu tenho duas filhas que compram lá. Aliás, eu compro por elas. Vai lá no Fast Shopping, não vai lá no Fast Shopping. Minhas filhas compram lá, eu tenho duas filhas que compram lá.